Se já estamos misturando as meias, dividindo o mesmo edredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta, no seu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando corro pra você assustada, você meu herói matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada, se você já me deu a cópia das chaves O que eu tô pensando acho que você sabe, eu quero acordar do seu lado Toda manhã ouvi seu bom dia um café croaçando as cópias da gente Correndo no quintal, nos altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos, até ficar bem velhinhos, bengala e crochê Até o final, eu e você Até o final, eu e você Se você já me deu a cópia das chaves Se você já me deu a cópia das chaves Se você já me deu a cópia das chaves Correndo no quintal, nos altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos, até ficar bem velhinhos, bengala e crochê Até o final, eu e você Mayara Mayara Você não sabe o que me aconteceu Bem que eu notei que tá tudo mudado Comigo você já não tem cuidado Até na cama tá tão diferente Passando frio e não quer que eu esquente Seu celular tá sempre desligado Parece que tá me escondendo alto Quero saber o que tá se passando O seu descaso está me matando E foi aí que eu decidi Deu te seguir quando sair Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você tá sendo covarde O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi entrando no mortel Levou-me ao fim e destruiu o meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor Não era amor Era só falsidade Como teve essa coragem E foi aí que eu decidi Deu te seguir quando sair Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade E se isso for verdade Você tá sendo covarde O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi entrando no mortel Levou-me ao fim e destruiu o meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor Era só falsidade Quase morri Quase morri Quando te vi entrando no mortel Levou-me ao fim e destruiu o meu céu Todo mundo deve saber na cidade Todo mundo deve saber Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor Era só falsidade Como teve essa coragem E que coragem Que coragem Corajoso você, cara Isso é um descaso Isso é um descaso Eu sei Essa é a hora que ela vai sair pra correr Depois Vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sempre Tem tempo pra pensar Que antes era gente E hoje É vida singular E agora Vai tentar solteir Cidade grande É foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da dor Ela não é minha Ai, 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 ai Talvez essa hora Saia do banho Tá se arrumando Pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia De toda errada E volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara que saia De toda errada E senta saudades Aqui do meu quarto Sua cabeça anda sempre Tem tempo pra pensar Que antes era gente E hoje É vida singular E agora Pra quem tá solteiro Cidade grande É foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da dor Cadena da minha Ai, 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 ai Talvez essa hora Saia do banho Tá se arrumando Pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia De toda errada Eu volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara que saia De toda errada Descita saudades Aqui do meu quarto Descita saudades É Eu acho que o que é tão bom Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela cor Se repararmos Nem parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo Nossa calma agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me beija e me abor Estranho O seu carinho parece que arranha Seu abraço é tão solto, não consegue me prender Estranho Você me beija e me abor Estranho O seu carinho parece que arranha Seu abraço é tão solto, não consegue me prender Onde eu desconheci você? Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela cor Se repararmos Nem parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo Nossa calma agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me beija e me abor O seu carinho parece que arranha Seu abraço é tão solto, não consegue me prender Onde eu desconheci você? Onde eu desconheci você? Estranho gordura Estranho Valeu! Você ainda tem um sonho pra realizar Eu tenho vários Mas no momento O maior deles é ser você Pra que tentar negar Tá enxugando o gelo É o mesmo que sombrar Depois que queimo o dedo Me desculpa essa voz louca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Me desculpa essa voz louca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Se eu fosse você Pra você Isso é amor Mas pra ele Isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Se usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que você tá passando Eu já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Agora vai Supera Supera De mulher pra mulher Supera Se ele não te quer Se ele não te quer Supera De mulher pra mulher Supera Então prepara que vai até as sete da manhã hoje Porque só sofre de amor quem não tem dinheiro pra beber Quem tá apaixonado, bota a mão pra cima aqui Quem já sofreu de amor, bota a mão pra cima aqui Tá com o pau, seu conselho? Quero ver Foi bonito Foi bonito Foi Foi bonito Foi Eu sei que fui capaz Fiz até de mais Quis Eu te amei Com o meu amor Eu vivo Me entreguei Fui fiel Joga a mão pra cima e vem, vem Hoje eu acordei e me dei a falta de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê E hoje eu acordei e me dei a falta de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Foi bonito Foi Foi O Espírito Mais sincero Sei que fui capaz Fiz até de mais Bom dia, meu bebê Eu te amei Eu te amei Gostei 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 Eu me doei Me entreguei Fui fiel Chorei Chorei Bye bye Se eu acordei e me dei a falta de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê E hoje eu acordei e me dei a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Eu quero vir bem forte, vai! Hoje eu acordei e me dei a falta de você Quero vir! Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Hoje eu acordei e me dei a falta de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Olha, de vez em quando a gente sobe por amor Só quem vai me perder, caiu Duvido você Não tô com amor Bebe-se Mas agora eu vejo Diz que estou Aposentou o corpo Não quer mais saber de algo Diz que parou Que nunca mais Bebe, fizeram Bebe, fizeram Mas é outra tentação O WhatsApp tá chamando Faço essas imalarradas Pra curar a desilusão Atenção, coleguinha Vamos por uma boa casa Olha pra cá Olha pra cá Joga esse copo pra cima, gente Pra cima Quando uma saudade maltratar Oh, não, 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 não Quero No rindo você Não tô com amor Mas quando eu vim do rádio matão Parou pra esquina da sua rua Você No rindo você Não tô com amor Quando uma saudade maltratar Eu lembro do amor Que é o seu lugar Você não tô com amor Quando eu vim do rádio matão Parou pra esquina da sua rua Duvido você Não tô com amor Olha Duvido você Não tô com amor Olha, gente Aposentou o corpo Não quer mais a meia O que se pagou Que legal Mas bebeia Juro pela vida Pela mãe Pelo amor Olha, acho urgente Que linda Mas é muita Arrasou, mulher Não tô com amor Não tô com amor Parou pra esquina da sua rua Parou pra esquina da sua rua Parou pra esquina da sua rua Duvido você Duvido você Não tô com amor Quando uma saudade maltratar Vai lembrar da pobre Que era sua Duvido você Não tô com amor Quando um bar de um patã Quando um palestino da sua rua Duvido você Eu duvido você Não tô com amor Eu duvido você Não tô com amor Duvido você Não tô com amor Olha pra você, depois de me perder Só chega cedo em casa, tomou vergonha na cara Mas olha pra você, mudou d'água pro vinho Tá fazendo até milagre essa falta de carinho Você não suporta ver uma foto minha na internet Se afavora de saber que o meu baile segue Não me estranha, tenho duas notícias pra você Uma é boa e a outra cê nem vai querer saber Vou começar pela boa, logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez só é gota d'água, não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Vou começar pela boa, logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez só é gota d'água, não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei, não sei Também não me interessa saber da vida Já você não sei, não sei Também não me interessa saber da vida Você não suporta ver uma foto minha na internet Se afavora de saber que o meu baile segue Não me estranha, tenho duas notícias pra você Uma é boa e a outra cê nem vai querer saber Vou começar pela boa, logo isso vai passar E a má notícia é que a gente não vai mais voltar Dessa vez só é gota d'água, não é briga, é despedida Sigo aqui feliz da vida Já você não sei, não sei Já você não sei, não sei Também não me interessa saber da vida Já você não sei, não sei Já você não sei, não sei Também não me interessa saber da vida Já você não sei, não sei, não sei nem Mas pode ser, não sei Agora minha vida acredita Nunca acreditei Amor é a primeira vista Até você aparecer do nada E arrancar minha cachaça Com seu beijo de lado Até você aparecer do nada E quem diria que lugar agora É direito ao seu sonho E sim, imagina! E quem diria que o cachaceiro Virou um homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Troquei o pai e agora é só sorveteria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou um homem de família E sim, imagina! Vem! Só tá vendo a mão! Até você aparecer do nada E arrancar minha cachaça Seu beijo de lado Até você aparecer do nada E quem diria que lugar agora Até direito ao seu sonho E quem me viu Seu beijo de lado E o cachaceiro virou um homem de família Troquei a noite pelo dia Troquei a noite pelo dia E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Troquei o pai e agora é só sorveteria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro virou um homem de família De família Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu E eu não suporto a ideia de que nada vale Para pra ver o quanto a gente E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no breu Debaixo do seu e Então vai! Não vai saber o que beber Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa pele Não vai saber o que fazer Não vai saber o que beber Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa pele Se ele quer ir lá Coisa linda demais Toma alguém no céu assim Com o outro Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Eu não suporto a ideia de que nada vale Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no breu Debaixo do seu ebredor Convém! Não vai saber o que fazer Quando a fé é de bater E o silêncio traz em minha voz Não vai saber o que fazer Quando a fé é de bater E o silêncio traz em minha voz Não vai saber o que beber Não vai saber o que beber Não vai saber o que fazer Quando a fé é de bater E vai ver quando a fé é de bater Quando a fé é de bater E o silêncio traz em minha voz Não vai saber o que beber Quando a fé é de bater Vai ver que a sua sede é de nós O relógio tá girando, tá girando Tá girando de eu aqui perdendo pena Cheguei na mente Se namorou a sua postura Vou embora correndo Já tá pronta a minha mala Tô levantando, nada que é seu Nada que me deu Não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar pego minhas coisas Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra você não se arrepender No supermercado não é negra Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra você não se arrepender O relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perdendo tempo Cheguei no meu limite Se não muda sua postura Vou embora correndo E já tá pronta a minha mala E não tô levantando Nada, nada que é seu Nada que me deu Não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar pego minhas coisas Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra você não se arrepender O supermercado não vai me comprar Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra você não se arrepender O supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade O relógio tá girando, tá girando Te liguei pra testar o seu amor E mudei a minha voz naquele instante Te falo em coisas que mexem Em emoção Coração Insiste em te encontrar Pra te falar dessa paixão Mas você me respondeu Tão decidida E havia em sua vida Outro E falou que tem por ele O maior amor Esse fundo enorme revelou Meu nome Só vem pra cá Você 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 é meu pago de mel Pago de mel Pedaço do céu Do meu coração Você é meu raio de luz A luz que conduz A nossa paixão Não para de chover Eu preciso do sol pra lembrar seu calor E se eu te magoei Desculpe, estou aprendendo o que é amor Nas noites mais escuras Dos vales, das ruas, tudo é solidão Não me deixe sozinho Falta de carinho Rima com nova paixão Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se você quiser Se eu tiver seu amor Eu juro não preciso amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não para de chover Eu preciso do sol pra lembrar seu calor E se eu te magoei Desculpe, estou aprendendo o que é amor Nas noites mais escuras Dos bares, das ruas, tudo é solidão Não me deixe apagar Não me deixe sozinho Falta de carinho Rima com nova paixão Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se você quiser Se eu tiver seu amor Eu juro não preciso amar outra mulher Eu quero ser seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Eu juro não preciso amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não deixe apagar A fogueira do meu coração A fogueira do meu coração Ultimamente já não tenho mais mandado em mim Foi só você que fez com que eu ficasse assim Não há nada que eu possa fazer A não ser me envolver Quando o amor invade É sempre natural Bate dentro do peito Fique fora do normal E agora Só resta deixar Acontecer Você me seduziu E me notizou Eu me apaixonei E a cabeça virou Eu sigo a minha vida Eu sigo a minha vida Numa visão sem olhar Eu sigo te amando E todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe Quando o amor invade Quando o amor invade É sempre natural Bate dentro do peito Fique fora do normal E agora Só resta deixar Acontecer Você me seduziu Você me seduziu Me hipnotizou Eu me apaixonei E a cabeça virou Eu sigo a minha vida Numa prisão sem grade E todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe E você me seduziu Me hipnotizou E a cabeça virou Eu sigo a minha vida Numa prisão sem grade E todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe Na, 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 na Na, na, na W*** Oh, 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 oh Na, na, na Na, na, na Na, 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 na Todo mundo sabe Obrigado Muito obrigado, gente Muito obrigado 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 Tchau, gente Tchau, gente Muito obrigado Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Muito obrigado Tchau, gente Tchau, gente Tchau Tchau, gente Tchau, gente Tchau Tchau, gente Tchau, gente O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas que eu não faço com você O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Não perde lá, vai A gente faz umas paradas, hein? Eu sou muito mulher Simbora e Simbora, as coleguinhas mais amadas do Brasil Muito mulher Galera de Fortaleza, um beijo especial pra vocês Só porque vivo só esse E quando faz um beijo, por ela era apaixonada E olha que não tem um beijo Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Diga pra ela! Se alguém aqui não presta Te amou Te amou Simbora e Simbora e Simbora Só porque vindo de sua ex Que tudo faz e tudo fez Por ela era apaixonada E alegria não foi um mês Você não sabe o que amou Quando fiz ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta, é você Lava a sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Lava a sua boca com água e sabão Rapariga não Rapariga não, rapariga não Lava a sua boca com água e sabão Não é só um corpinho gordinho, ela também tem coração Chega a ser bizarro, entendi, foi nada Sente tanta coisa te vendo sorrir o dia mais louco da minha vida Você beijava minha boca, eu só queria ficar ali Te deixei em casa e voltei pra minha Mas quem disse que eu consegui dormir, juro que eu só vou sossegar No dia que eu chegar e não ter mais que me despedir Bagunçou minha cama e minha cabeça, agora vai ter que amar Meu sonho é ficar te beijando por um mês Ficar fazendo amor até depois das seis E gritar te amo no meio da rua Meu sonho é ver minha vida Embaraça nas ruas Sim, amor, posso te dar E tudo mais que te faltar Ai... 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 Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Uma volta à noite E uma boate aqui na zona sul A dor do amor é com outro amor Vim curar a dor desse mal de amor Pra boatear Quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Nozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul E não consigo me lembrar sequer E não consigo me lembrar sequer Você me pede na casa E eu nunca mais te procure E pra sempre te esqueço Posso fazer sua vontade Atender seu pedido E não consigo me lembrar sequer Mas esquecer é bobagem É tempo perdido E não consigo me lembrar sequer E não consigo me lembrar sequer Agora com vocês Vai! A lei que eu amo O ciúme E não consigo me lembrar sequer E não consigo me lembrar sequer E não consigo me lembrar sequer Já vi o meu desespero Já vi o meu desespero Aumentou o volume da televisão Sabe que eu sou viciada E lembro do grado Vindo no modão Pode ser amor Música nem acabou Eu já tô lembrando Muita gente fazendo amor Celular na mão Mas ele não tá tocando Se fosse lidação Nosso amor se ele enganou Seria o quê? Seria o que? Sou uma voz validaçante E assim vem Eu só troco o DVD Desse jeito você me desmonta Quero ouvir mais alto Eu só troco o DVD Desse jeito você me desmonta E o quê? E o quê? E aí você me arrependa E o coração E os dez por cento No baile da santinha Altena A terceira música A brincadeira acabou Eu já tô lembrando Eu já tô lembrando E a gente fazendo amor Eu sei lá na mão Ele não tá tocando Se fosse ligação Nosso amor Agora eu quero ser geral Na palma do chão Na palma do chão Na palma do chão Na palma do chão Eu já tô lembrando 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 Desse jeito você me desmonta Cada tarde cai na sol De o quê? E aí você me arrependa E o coração E os dez por cento No baile da santinha Altena Muito obrigada No baile da santinha Eita, nós Todo mundo canta Tudo comigo, vai Olha onde eu vim parar Mais uma vez O coração se apaixonou Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha Não existia nada Tudo bem, tudo bem Você tá ensinando Mesmo sem saber E é com teu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver Joga a mão pra cima Jogou Jogou, jogou, jogou O amor que eu sinto por você Nada disso você deve ter O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve ter O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Por quê? Vamos lá, não dá essa festa Pra cima, joga a mão pra cima Jogou, jogou Jogou, jogou, jogou Jogou, jogou Jogou, jogou Jogou, jogou Olha aqui Olha onde eu vim parar Mais uma vez O coração se apaixonou Pela pessoa Como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha Não existia nada Tudo bem, tudo bem Você tá ensinando Mesmo sem saber E é com teu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve ter O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve ter O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar Abre o jogo acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Entreguei Meu coração logo se machucou Hoje do meu lado Eu vivo aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa Joga a mão pro céu e bate palmas Gente E parabéns pra você Que minha paixão não é Obrigado Por demonstrar Que esse amor fácil E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Vou brincar Por demonstrar Esse amor Joga a mãozinha pra cima Eu confiei E parabéns pra você Que minha paixão não é você Pra que esconder Aí Eu confiei com meus amores Bate na palma da mão Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor Joga o rio de janeiro Joga o rio de janeiro Eu tô com saudade Eu tô com saudade Da sua saudade Mas você não liga mais Será que não tem mais vontade De nós dois Cansei de ser jogado pra depois Você não nega que me ama Mas não jura que me quer Tá indecisamente Mas o meu peito quer saber Se guarda lugar pra você Você pode te esquecer Me diz aí O que você quer Vai colar comigo Ou vai meter o pé Então fala aí Desse teu coração Tem lugar pra mim ou não Tem amor pra mim ou não Me diz aí O que você quer Vai colar comigo Ou vai meter o pé Então fala aí Desse teu coração Tem lugar pra mim ou não Tem amor pra mim ou não Um garçom Olhe pelo espelho Um garçom Olhe pelo espelho Um lote E até orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje Choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Um garçom Amigo Amigo Apaga a luz Da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim Tem tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou me embriagar Quero dormir Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda Que a minha boca beijam São meus os teus lábios Esses lábios Esses lábios Os meus desejos mataram São minhas tuas mãos Essas mãos Que as minhas mãos Apagarão Eu sou louco por ti Eu sofro por ti Te amo em segredo Te adoro Te adoro Teu corpo divino E pelas mãos do destino A mim tudo e estes Tenho ciúme do sol Tô no ar e no mar Tenho ciúme de tudo Tenho ciúme e ar Na roupa Tô no ar e no mar Tô no ar e no mar Atreviso a minha sangue A minha notícia Me arranha Me deixando quase por ti Gosto do ar no seu olhar Tô no ar e no mar 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 Minha pupila de lata No ciclo da velada E o meu amor é seu Só sei que você faz Você gostei, vai! Quem sabe solta a voz Tá bonito, tá lindo, mais uma vez Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais tirou de mim Um puro mel Que eu bordei para lançar Um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alvo astral Se amar é um bem que apaga a mão É uma mal Eu pensei que fosse fácil Esquecer Uma paixão Descobri como é difícil Dominar O coração São lembranças de momentos Tão marcantes Tão difíceis de apagar Desas simples e não menos importantes Eu posso não lembrar O beijo da boca O cheiro da pele Nas juras de amor Vieram pra sempre Não quero lembrar Que tudo acabou Só quero lembrar Dois momentos de amor São lembranças de momentos Tão marcantes Tão difíceis de apagar Coisas simples e não menos importantes Como posso não lembrar Eu moro ao mais lindo Brasil agora Eu moro ao mais lindo Brasil agora E agora? Eu moro ao mais lindo Brasil agora Das juras Das juras de amor Que eram? Que eram brasileiros Não quero o que? Eu moro ao mais lindo Brasil agora Não quero lembrar Só quero lembrar Só quero lembrar Trabalhei, trabalhei galera Do beijo da boca Do beijo da boca Do cheiro da pele Das juras de amor Que eram pra sempre Que eram pra sempre No quarto escuro No quarto escuro Do meu ego Sem resposta Não acredito Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Sem você Sem você Sem vocês Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Então te esperei Então te esperei Ouvi os teus riscos Que eram Que eram vindos Que uma onda Prouxe aos meus pés E eu chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei 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 O mar Só por ti Lhe esquei Na areia Teu lindo rosto Sempre sorrindo Talvez de mim A onda mansa Tudo apagou A mesma esperança De te reencontrar E eu chamei Chamei Aline Yeah E eu chorei Chamei Aline Chorei Por aí Aline E eu chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei 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 O mar Só por ti Obrigado Eu já tô contando as horas A balada vai servir Um S bag é pouco Para o tanto de uísque Meu love me deixou Larguei ele no segundo Tá garantido Tem chandom pra todo mundo Deixei acesa A luz da minha sala Sabe de nada Tô na balada Tô na balada Mudei meu status Dormindo cansado Sabe de nada Tô Tô na balada Previsão pra dormir Eu não tenho É tipo eu comer Me deu asas Não tenho hora Pra voltar pra casa E quem me viu Mentiu E quem me viu Mentiu A ladeira de bobeira É meu estado civil E quem me viu Mentiu Quem me viu Mentiu A ladeira de bobeira É meu estado civil E quem me viu Mentiu E quem me viu Mentiu A ladeira de bobeira É meu estado civil E quem me viu Mentiu E quem me viu Mentiu A ladeira de bobeira É meu estado civil E quem me viu Joga a mãozinha Joga pra cima Joga pra cima Pum 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 Vai coleguinhas Repertório novo aí Eu já tô contando as horas A balada vai servir O iceberg é fogo Para o tanto de uísse Meu lábio me deixou Larguei ele no segundo Tá garantido Tá garantido Tem chantão pra todo mundo Deixei acesa A luz da minha sala Sabe de nada Tô na balada Mudei meu status Dormindo Cansada Sabe de nada Tô Tô na balada 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 Me deu atagem Não tenho hora Pra voltar E quem me viu Mentiu Mentiu Valadeira de bobeira É meu estado civil Mentiu Valadeira de bobeira É meu estado civil E quem me viu Segura Decalha Mentiu Valadeira de bobeira É meu estado civil E quem me viu, mentiu, e quem me viu, mentiu A ladeira de bombeiro é meu estado sem mim Sucesso novo, defendei Vai, coleguinha Ô, Simone, sucesso Sucesso Chamou Quem me viu, mentiu, e quem me viu, mentiu A ladeira de bombeiro é você E quem me viu, mentiu, mentiu É meu estado sem mim E quem me viu, mentiu, e quem me viu, a ladeira E quem me viu, mentiu Aí, ó, baixinho, baixinho, baixinho Eu deixei acesa a luz da minha sala Sabe de nada, ei, tô na balada Mudei o status, dormindo cansada Sabe de nada, ei, tô na balada Previsão pra dormir eu não tenho Red Bull, eu dormi, me deu asas Não tenho hora pra voltar pra casa Quem me viu, mentiu, e quem me viu, mentiu A ladeira de bombeiro, mentiu, e quem me viu, mentiu, e quem me viu A ladeira de bombeiro É meu estado civil Sucesso! Pra você que terminou o seu namoro E tá com saudade da sua ex ou do seu ex Vamos! Sucesso! Poxa, como ela tava linda O tempo não passou, mesmo pra ela Mudou o corte do cabelo Mas as copinhas do sorriso Continua o charme dela Só aquele cara estranho Louvagem, beijando a boca que era minha Foi aí que aconteceu Minha mão congelou, coração disparou Prepara! Quando com um beijo de amigo Quem sempre cantar Foi de rascos, mas valeu Foi de rascos, mas valeu Sentir o beijo seu Foi de rascos, mas valeu Foi no canto da boca Voltei no tempo e que eu era seu Foi de rascos, mas valeu Foi de rascos, mas valeu Sentir o beijo seu Foi de rascos, mas valeu Foi no canto da boca Voltei no tempo e que eu era seu Poxa, como ela tava linda O tempo não passou mesmo pra ela Mudou o corte do cabelo Mas as copias do sorriso continuou a charme dela Só aquele cara estranho No lugar que era meu Beijando a boca que era minha Foi aí que aconteceu Minha boca gelou, o coração disparou Quando com um beijo de amigo me cumprimentou Foi de raspão, mas valeu Foi de raspão, mas valeu Foi do canto da boca Eu voltei no tempo que eu era seu Foi de raspão, mas valeu Oh, se valeu Sentir um beijo seu Foi de raspão, mas valeu Foi do canto da boca Eu voltei no tempo que eu era seu Foi de raspão, mas valeu Oh, se valeu Sentir um beijo seu Foi de raspão, mas valeu Foi do canto da boca Eu voltei no tempo que eu era seu Se você não quer mais Se não tem mais sentimento Se esse amor já era Vou buscar minha paz no tempo A saudade é só eu que sinto Madrugada é só eu que virei Eu não dou conta mais Eu não dou conta mais O meu coração tá do avesso Mas no fundo eu sei que mereceu Me entreguei demais Nadei, nadei, morri na praia O nosso amor não vingou Eu não quero mais sofrer O tempo vai sumir Com essa vontade de te ver Vou esquecer seu telefone Nem lembrar seu nome Não vai sobrar nada Nem vestígio de você Na minha vida Saudade é só eu que sinto Madrugada é só eu que virei Eu não dou conta mais Eu não dou conta mais O meu coração tá do avesso Mas no fundo eu sei que mereceu Me entreguei demais Nadei, nadei, morri na praia O nosso amor não vingou Eu não quero mais sofrer O tempo vai sumir Com essa vontade de te ver Vou esquecer seu telefone Nem lembrar seu nome Não vai sobrar nada Nem vestígio de você Na minha vida Na minha vida Eu não quero mais sofrer Alô amor Tô te ligando de um orelhão Dá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto de palavras Depois das seis Tô te esperando no mesmo lugar Pois estou louco pra te encontrar Pra outra noite de aventura Fui eu que fiz amor por brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor, eu me rendo a você Pois estou te amando Você deixou em mim uma saudade Com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas, loucuras No meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Não posso demorar Mas eu não quero mais sofrer Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Mas eu não quero mais sofrer Vem correndo me encontrar Um beijo pra você Não posso demorar Mas eu não quero mais sofrer Tem mais gente pra ligar Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Mas eu não quero mais sofrer Vem correndo me encontrar Eu tô louco pra te amar Vem correndo me encontrar Alô, amor Valeu, gente Obrigado Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Em todo caso eu digo Que ficarei aqui Nesse mesmo lugar Se quem vai pode um dia voltar Então me esperarei E quando alguém conquistar o seu amor Serei mais quem hoje eu sou Acho que sei perder Acho que sei perder Já não é preciso disfarçar Essas lágrimas estão demais Se é hora de ir Se é hora de ir Então vá Sim, é claro Eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora As palavras que eu não pude dizer Se o vento hoje sopra a seu favor Eu não guardarei Eu não guardarei amor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você Amanhã será quem for E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocorre o seu lugar Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Obrigado, gente Obrigado, gente Alegria, ansiedade, vontade e euforia Uma confusão de sentimentos Hora agonia, hora desejo O que fazer a respeito Ah, mantenha as aparências Cuidado com o que os outros pensam Tudo isso tá me tirando do sério Eu vou em frente Porque eu quero Sinto o mesmo de você Mas eu preciso de um sinal Continuo ou espero Eu tô chegando perto Já posso sentir o teu cheiro E aí Continuo Ou espero É Talvez todos esses sentimentos Estejam me confundindo A dúvida me incomoda Mas eu prefiro ir em frente Do que ficar fugindo De repente Você me dá um sinal Já posso ouvir a sua voz De sentir por perto O teu calor envolvendo o meu corpo todo Depois de tanto tempo Chegou a hora É o fim daquele medo É o fim da minha voz De sentir por perto Do que o meu amor De sentir por perto Tô aplaudindo a sua coragem Eu pensei que só tava alimentando uma loucura Mas quando ouvi sua voz Como é que é? A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Eu quero ouvir o baile da santinha Todo comigo, vem assim, vem assim, vem assim É, ignora Se eu soubesse em ameito antes Do fundo sem bons bons antes Ignora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em ameito antes Do fundo sem bons bons amantes É, ignora que eu soubesse em ameito antes É, ignora que eu tenho medo em tudo Tanta bobada por tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer Só dá pra saber se acontecer Aproveita agora É, ignora que eu te beijar Foi melhor que eu imaginei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em ameito antes Se eu soubesse em ameito antes E ele é, e ele é Se eu soubesse em ameito antes E ele é, e ele é É o fim daquele medo É o que, gente? É o fim daquele medo Louca, 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 louca Louca, louca, louca Cadê você? Cadê você que ninguém viu? Cadê você? Cadê você que nada sumiu? O cara safado Cadê você? Onde se escondeu? Por que só penseu e não te mereceu? Que jeito que cai em cima desse muro Espera mudança e que não tem futuro Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramado E se eu não põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga, aumenta o som E bota uma moda boa Usarão esvamei no amor O melhor homem que fica louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite, bota boa Usarão vai beijar a boca Aproveitar a noite Joga em cima, explode, vem! Esquece ele! Já louca, louca, louca E agora só não conta pra boa Esquece ele! Já louca, louca Agora não conta pra boa Louca, louca É o seguinte, joga a mãozinha pra cima E palma, palma da mão Geral, coisa linda, mas senhor Que energia! Cadê você? Cadê você? Que ninguém viu desapareceu Tá por aí tentando esquecer O cara descarado que te fez sofrer Cadê você? Por que sofrer e não te merecer? Se a gente ficar em cima desse mundo Espera a mudança, ele não tem futuro Se esse cara de você apenas Sobe no presente por causa do seu passado Que adianta chorar pelo meio Agora em cima, em cima, em cima Põe aquela roupa e o batom Entra no carro Mas senhor, aumento o show E bota uma moda boa As araúz vai pegar na boca A cama é da noite, minha louca Falta uma moda boa Curtir a noite, patroa As araúz vai beijar na noite Aproveitar a noite Joga a mão pra cima e empurra, vem Esquece ele! Empurra, empurra, empurra E agora chorando com a droa Louca, louca Esquece ele, fica louca Louca Acorda, chorando com a droa Louca, louca Atenção, Maceió Simone pra você Simone pra você Louca Aurea Jungle 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 O Rio de Janeiro 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 O Rio de Janeiro